Oi gente, tudo bem? Não se assustem, não corram. Eu estou assim porque eu vou gravar para vocês um vídeo de cabelo. Meu cabelo já está precisando retocar, mas eu ainda não fiz isso. Porém, eu precisava estar vindo gravar hoje para vocês. E eu pensei em fazer um vídeo diferente. Eu acabei de sair de banho, estou pegando algumas coisas aqui. Sejam bem-vindas ao meu novo cantinho de gravações. É um estilo de closet. Depois eu vou fazer o tour para vocês atualizarem. Eu vou estar usando o primer da Catriz. A listinha dos produtos usados, fotos, não está tudo listado lá no blog. Meu cabelo está quase secando, mas não se preocupe. Se ele secar muito, a gente pode dar um jeito nisso depois. Eu uso muito, gente. Porque eu uso ele como hidratante. Essa é meio que a função dele também, hidratar a pele. Meu telefone sempre toca quando eu estou... Espera aí que eu já volto. Então tá, eu já apliquei o primer. Eu venho com essa basezinha aqui da Vult. Mas a pessoa poderia colocar esses brinquinhos aqui, ó, que já ia ficar bem legal. Então eu finalizo por aqui, depois eu procuro. Vou ter que trocar este té. E aí eu vou gravar para vocês essa máscara aqui, ó. Cadê? Não está aqui. Mas ela é parente dessa aqui. É uma máscara baratinha da Garnier. Que ela faz... A outra é maravilhosa. Se você quiser saber, só assistir o próximo vídeo. Então a maquiagem de hoje é essa. Uma maquiagem rapidinha. Só para você passear. Ir na padaria. Fazer um vídeo. Quem sabe. Então tchau, até o próximo vídeo. Clique em gostei se gostou, tá? E não deixe de assistir o próximo vídeo. Beijo. Blanche maravilhoso. Maravilhoso também.